O que deve acontecer dentro de alguns instantes antes de começar a nossa transmissão? O que deve acontecer dentro de alguns instantes antes de começar a nossa transmissão? Um ponto apenas é o que eles precisam para seguir no campeonato. Claro que na prancheta ganhar é sempre mais fácil. Começa o jogo. Um colou. Ele se enrolou todo e acabou perdendo a bola. Olha aí, uma grande chance agora. Jogou para o lado em que estava virado e pôs ordem na casa. Lá vai ela pela lateral. Lá vai ela pela lateral. O juiz está marcando a falta. O jogo está só começando, mas já fizeram uma falta muito perigosa. Que está longe está, mas esse cara tem crédito. Dá para arriscar daí. Lá vem a batida. Fechou os olhos e mandou uma bomba, mas errou. Meteu o bico lá para frente. Essa bola aí, rapaz. Ih, rapaz, foi lá para frente. Bom passe. Abriu o jogo pela lateral. Opa, quem vai pegar essa bola aí? Ele vem livre, livre pela esquerda. Que bolaça. Ele quase conseguiu resolver tudo sozinho. Faltou pouco. O lance está parado. Marcado impedimento. Estava pouca coisa impedido, mas estava impedido. Song. Um passe rasteirinho. Beleza. Meteu uma linda bola. Esse tipo de bola enfiada é sensacional. A defesa teve sorte porque estava mal posicionada. Legal, o time está chegando, está criando, está finalizando, mas precisa botar o pé na forma. Não pode perder tanto gol. Song. Que belo lançamento. Jogaram a bola ali na direção da área do adversário. E agora está marcado. É um tiro livre direto para ele. O cartão amarelo ficou até barato, hein? Poderia ter sido vermelho. Fez o passe por entre os zagueiros. Chegou para isolar a bola, que estava passeando ali pela defesa. Essa é uma boa chance para o contra-ataque. É só organizar. Tinha mais atacante do que zagueiro. Como é que perde esse lance? Tem hora no futebol que você precisa fazer, não pensar. Pensou demais que perdeu o gol. Que foguete! Ele tira a bola de qualquer maneira dali. Olha que lançamento ele fez. Está certo, está certo. Pelo chão dificulta a defesa. Um passe rasteirinho. Beleza! Tentou marcar. Uma defesa sensacional. Esse é o goleiro que eu gostaria de ter no meu time. Que defesa! Opa! Quem vai pegar essa bola aí? Dominou ali pelo lado direito. Vamos ver o que acontece. Opa! Foi uma falta claríssima. Realmente o cartão amarelo é mais do que merecido pelo que ele fez. Olha só que grande arrancada. Olha só que grande arrancada. Ele consegue afastar a bola na hora certa. Olha, não entrou por um milímetro essa bola. Olha que chance para chutar. Passou perto demais. Jogaram a bola ali na direção da área do adversário. Tem que abrir a jogada na esquerda. Que belo lançamento. Agora ele já mandou a bomba. Passou raspando a para a esquerda. Foi para o coco. Se vai para o gol, entra o goleiro. Não ia chegar nessa bola, não. Não ia chegar nessa bola, não. Consegue o jogo. Essa ele tentou mandar lá pra frente Agora a bola é dele Gostei, gostei dessa bola enfiada por baixo Foi bem na defesa, foi muito bem Fim do primeiro tempo A Romênia terminou muito bem o primeiro tempo Se mantiver esse pique pode conseguir uma grande vitória Aqui ainda não há gols Agora só faltam 45 minutos Para saber como vai ser este grupo A Romênia pode ficar contente com o futebol demonstrado Mas ainda não conseguiu a diferença, a vantagem no placar Você sabe, se até os 30 do segundo tempo a coisa não virar Aí a torcida se vira contra Que bolaça! Isso aí é falta E o juiz confirma O juiz levou só na conversa Não sai o cartão Mais uma boa oportunidade de falta Será que ele vai arriscar direto? O ângulo não é dos melhores Um golou Meteu o pico nela o goleiro Estava bem ali, tomou a bola Kirikesh Mandou a bola para frente Opa! Veio com tudo no carrinho Está pintando aí um contra-ataque É só saber organizar Contra-ataque precioso Os caras jogaram fora Bela jogada Pelo alto agora Perdeu o equilíbrio Mandou a bomba Gol! Ele mandou uma bomba Uma finalização espetacular E rapaz Este golzinho Vai botar fogo no jogo Uma pancada Sem chances Para o goleiro Que bomba Que pancada E que precisão do chute Lindo gol Está dado aí o primeiro golpe A questão de um duelo eliminatório É de quem tem mais vontade também E até agora Eles mostraram mais Está todo mundo descendo ali pela esquerda Roubou a bola Para mim foi falta O juiz também achou Está marcada O juiz não mostra o cartão Mas o jogo está ficando quente Ganhou por cima Bate cabeça Gol! O time estava mesmo precisando deste gol A falta veio na cabeça dele Não dava para perder Olho aberto Técnica Força Um belo gol de cabeça O futebol tem disso Mal deu tempo de celebrar o gol E já levou um empate Sensacional passo Vem coisa boa por aí Para fora a bola Esse cara chuta Que belo tiro Acabou com a foto Festa do ataque A chance é toda a dele Maravilhosa defesa do goleiro O grande goleiro é assim Faz fácil uma defesa Que é difícil de verdade Está certo Está certo Pelo chão Dificunda a defesa É, ele não caiu no drible não Fez uma falta ali É bem perigosa Ele recebeu o cartão amarelo E nem pode reclamar Ele deu um chute forte para frente O goleirão tentou encontrar alguém lá na frente Um passe rasteirinho Beleza Que bomba, hein? Errou Ela foi para fora Sobrou um pouco de afombação Mas ele não estava no melhor posicionamento Para tentar o gol O que é Quero que és? Chegou de carrinho para matar a jogada Fez o passe por entre os zagueiros Mandou de longe para a área Que bolaça Passou, que bolaça Uma defesaça No puro reflexo Não gosto de falar que é a última oportunidade Mas eu acho que foi mesmo a última chance Lá vem a batida Chegou na hora certa O juiz enfiou a mão no bolso e tirou o cartão amarelo Quer fazer o gol para ganhar a partida Está terminando e está acabando Gostei, gostei dessa bola enfiada por baixo Ninguém segura Onde é que ele vai parar? Chegou pesado e fez falta Despachou lá para frente Lançamento para ele Está livre, sem marcação Olha o fio Chegou 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 E agora, vai fazer o que com a bola? Quase tirou a bola do estádio. Belíssima bola pelo alto. Gol! E que golaço! Pode ser o gol da vitória. Eles estão ganhando. Será que vão conseguir segurar o resultado? Ele se enrolou todo e acabou perdendo a bola. Meteu a bola para o cara correr. Mandou a bomba. Essa saiu. Perdeu uma boa chance. Fez o passe por entre os zagueiros. Corte providencial do passe. Meteu o bico nela, o goleiro. Fim do jogo. Com este resultado, a seleção supera a fase de grupos. Agora, perdeu Caifora. O time começou empatando. Mas hoje, foi diferente. Encerrada a partir do que você gostaria de destacar, Mauro. Bom, eles conseguiram o resultado necessário e agora vão para o mata-mata. E aí Tchau, 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 tchau. Obrigado. 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 Obrigado.